No canto azul, ele que veio de Chicago, nos Estados Unidos, treina na Academia Imortal, em seu cartel contadas 23 lutas, 14 vitórias, sua altura de 1,78 metros, sua idade de 32 anos. Ele é Mark Miller! Seu adversário, no canto vermelho, ele, nascido em Recife, mas que treina em Atlanta, também nos Estados Unidos, sua Academia Ascension MMA, em seu cartel, das 14 lutas, 10 foram vitórias, sua altura é de 1,78 metros, sua idade de 29 anos. Seu nome, Júnior Aço! Júnior Aço! Júnior Aço! Amém. 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 Senhoras e senhores, passados 4 minutos e 13 segundos do primeiro round, o nocaute, o vencedor, Júlio Assunção. Amém.